Olá, gente boa! Muito bom dia! Estamos chegando para mais uma edição do nosso Balcão de Negócios aqui no Jornal O Repórter. Tudo bem com você? E aí, como é que foi a sua semana? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Ó, a partir de agora, então, eu faço um convite. Vem comigo, porque a gente preparou muitas ofertas para você que está pensando em trocar de carro, né? Dar uma melhorada aí no seu veículo, lugar certo, é aqui o canal certo, é aqui com a gente no Jornal O Repórter. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, pelo Facebook do Jornal O Repórter também, e também lá na página, na fanpage do programa Balcão de Negócios. Você pode me seguir também no meu Instagram, Edivaldo Mota Radialista. Segue lá e você vai ver as melhores ofertas de veículos que a gente preparou para você, tá bom? Agradecendo já, então, o carinho da sua audiência, aonde quer que você esteja, aquele abraço e vem comigo. Nosso programa está começando com muitas ofertas, ofertas como essas daqui, ó. Final de semana de muitas ofertas esperando por você aqui na Eliauto Veículos, em Fazenda Rio Grande. Uma oferta melhor que a outra para este final de semana dos namorados. E tem muita promoção, confira só! Olha só que legal, hein? Promoção dos namorados rolando aqui na Eliauto Veículos. E você pode concorrer a estas lindas cestas aqui, ó. São três prêmios para você participar e concorrer. Promoção dos namorados aqui na Eliauto Veículos. O Ricardo está chegando por aqui para falar um pouquinho, pessoal, que quer participar dessa promoção. Como que faz, Ricardo? Divaldo, muito simples, muito fácil. É só entrar na nossa página do Facebook, curtir a nossa página. As regras vão estar todas ali. Tem a imagem da campanha do Dia dos Namorados, que está rolando do dia 2. E o sorteio é agora, nesse dia 12 mesmo, na parte da tarde, vai ser sorteado esses três presentes. Olha só, hein? Neste sabadão, hoje à tarde, sorteio destas lindas cestas para você. Promoção dos namorados aqui na Eliauto Veículos. Eu, se fosse você, não perdia tempo não, viu? Vá correndo agora, entra lá na fanpage, na página no Facebook, lá da Eliauto Veículos. Compartilha, marque três pessoas e, ó, dedinho cruzado, boa sorte. Sorteio, hoje à tarde, hein? Legal, gente. Vamos começar com ofertas, então, aqui na Eliauto Veículos. Dá só uma olhada aqui neste Cronos 2019, um carro completo, multimídia. O Ricardo está chegando por aqui para falar das opcionais e as condições de pagamento desse carro também, né? Lindo carro, Ricardo. Isso mesmo, Divaldo. Fiat Cronos, a versão mais top que tem dele, completíssima na versão drive. Motorização 1.8, completo, tudo o que tem direito, como eu sempre falo, tudo o que tem direito. Porque tem multimídia, airbag, ABS, todos os itens de segurança que você precisa ter no seu carro e garantir a segurança da sua família, Divaldo. Tá aí, ó, quer fazer um ótimo negócio? Esse Cronos pode estar aí na sua garagem, vem até a loja. Visite o site, esse que está aparecendo aqui no rodapé do vídeo também. Lá você vai conferir um pouquinho mais deste lindo carro. Cronos 2019 1.8 flex automático, um super carro para você fazer um ótimo negócio aqui com os amigos da Elialto Veículos. Não perca tempo! E só aqui na Elialto Veículos você encontra as melhores ofertas. Dá só uma olhada neste carro aqui, que lindo. É um Cruze 2014, ele é um Cruze LT Sport, um carro super bacana também, né, Ricardo? Isso mesmo, Divaldo. Acabou de chegar, cheirinho está fresquinho no pátio. Cruze hatch completo, com tudo o que tem direito também. Ar-condicionado, direção elétrica, motorização 1.8, que é o motor ecotec. Você tem que vir aqui conferir que o carro é muito legal. Inclusive, esses carros são difíceis de encontrar por aí, né? Cruze hatch. Exatamente, Divaldo. A versão hatch saiu poucas unidades. É igualzinho, tecnicamente falando, o sedã, só que com a traseira hatch fica muito mais esportivo. Inclusive, esse é um Cruze hatch LT Sport. Então tá aí, ó, quer fazer um ótimo negócio? Vem até a loja aqui, a Elialto Veículos, a loja mais antiga de Fazenda Rio Grande. Te esperando com muitas ofertas. Corre pra cá! Tá procurando um carro pra toda a família? Um carro mais robusto? Tá aqui, ó. Dá só uma olhada, hein? E X35, o ano dela é 2015, pra você fazer um ótimo negócio aqui na Elialto, não é mesmo, Ricardo? Sim, mesmo, Divaldo. E X35 SUV, que está difícil de encontrar também, na cor cinza grafite, completa, bancos de couro, multimídia, airbag ABS. Completo, com itens a mais, roda de liga num tamanho maior, quatro pneus muito saudáveis. Você precisa vir conferir, o carro tá muito bonito, muito primeiro, Divaldo. Bancos em couro, sensor de ré, câmera de ré, tudo isso e muito mais neste belo carro esperando por você aqui na Elialto Veículos. Vem que dá negócio! Tá procurando aí um carro mais compacto, meu amigo, aqui na Elialto também? E você encontra, dá só uma olhada aqui, ó, Celta 2013. É isso mesmo, Divaldo. Precisa de um carro compacto, um carro que cabe em qualquer lugar? Nós temos sim, Celta 2013 na cor prata, essa fera que o Divaldo está mostrando aqui, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ar quente, limpador e desembassador. Tudo que você precisa, nós temos aqui, e num custo muito bom, Divaldo. Bom, enquanto o Alex vai mostrando aí o carro, o interior do carro, parcelinha desse carro aqui. Exatamente, Divaldo. Aqui com uma pequena entrada, você pega parcelas de R$ 7,99, Divaldo. Tá aí, hein, gente? R$ 799, R$ 7,99, parcelinha que cabe no seu bolso te esperando. Mais uma vez, repetindo, o telefone da loja é esse que está aparecendo aqui no rodapé do vídeo. Tem o site da loja também, isso mesmo. Entra lá, confira a oferta, essa oferta aqui e muitas outras te esperando por lá também. A Elialto te esperando para fazer o melhor negócio. Vem pra cá! E olha só, gente, pra viajar com toda a família, com muito conforto, tá aqui, ó, na Elialto Veículos, você encontra esta Spin 2018 LTZ, também um carro bastante confortável, né, Ricardo? Isso mesmo, Divaldo. Conforto, espaço e é o carro da família. É o carro de quem preza por segurança, por espaço e precisa de sete lugares, Divaldo. Spin LTZ, a versão mais completa que tem dela, com um câmbio de seis marchas e sete lugares. Pra quem não precisa usar os sete lugares, pode rebater o banco que tem um imenso porta-malas, Divaldo. E parcelinha que cabe no bolso. O pessoal que está afim de saber da parcela, basta ligar, vira até a loja que vocês fazem um bom negócio. Exatamente. Vem até a loja, os vendedores estão prontos pra atender vocês. As condições estão muito boas. A gente está em parceria com vários bancos esse mês pra conseguir a melhor condição de parcela pra você. Vem e procure um de nossos vendedores que vão estar prontos pra atender. Então tá aí, ó. Você que queira fazer um ótimo negócio, vem aqui, viu? A loja Ilialto Veículos é a loja mais antiga aqui de Fazenda Rio Grande, a loja que possui maior estoque de veículos pra que você possa fazer o melhor negócio. Tá com um carro mais barato, um carro de menor valor? Vem até aqui, que os meninos aceitam. Tudo pra ajudar você a fazer o melhor negócio, tá bom? Ilialto Veículos, vem pra cá! Só reforçando então a promoção dos namorados rolando aqui na Ilialto Veículos, lembrando que o sorteio é neste sábado. Isso mesmo, hoje à tarde, sorteio de três lindos presentes aqui na Ilialto Veículos pra participar. É muito fácil, só reforçando, né Ricardo? Isso mesmo, não pode ficar fora dessa. Ganhar uma cesta hoje, ganhar um presente desse tão completo, tem que ser e só podia ser aqui na Ilialto Veículos, Edvaldo. Então hoje é tarde, fiquem atentos aqui no programa, nós vamos, fiquem atentos lá na página da loja que nós vamos fazer o sorteio lá ao vivo, tá? Então curta, compartilhe, entre na nossa página e nós vamos estar esperando você lá e boa sorte, lógico, pra você. Muito bem, compartilha lá o banner da loja, marque três amigos lá na fanpage da Ilialto Veículos no Facebook e a gente vai ficar aqui na torcida, né Ricardo? Dedo cruzado, Edvaldo, estamos na torcida por você, cliente, você, amigo. Boa sorte a todos vocês. Boa sorte, pessoal! Legal, então, né gente? Tá aí as primeiras ofertas do programa de hoje, Ilialto Veículos, a loja mais antiga aqui de Fazenda Rio Grande, muitas ofertas esperando por você. Tem a promoção aí, a campanha dos namorados também, que tá muito bacana, lembrando que o sorteio é neste sábado. Vá lá na fanpage da Ilialto Veículos, marque lá o banner da campanha, da promoção, marque três pessoas, três amigos, compartilha lá e você já vai estar automaticamente concorrendo, beleza? Agora, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá curtindo o nosso programa aqui, deixa eu só abrir aqui, certinho, o pessoal que está nos assistindo também neste momento. Mandar um abração lá pro Juarez, é lá de Araucária, curtindo a nossa página, né? Aí no nosso programa também, do nosso programa no YouTube, no Facebook, ele tá sempre nos acompanhando lá, né? Quero mandar um alusão também pra um grande amigo meu que tá lá em Nova Aurora, Valdecir Leite, um dos maiores comunicadores também, nos apoiando, nos assistindo lá. Valdecir, um grande abraço pra você aí, viu? O Beto, Beto é, Roberto, né? O Roberto, ele lá de São José dos Pinhais, alô, São José dos Pinhais, um abração pra todo mundo aí de São José dos Pinhais, pessoal que também está, estão nos acompanhando aí, né? Acompanhando o programa Balcão de Negócios, aquele abraço, viu? Gente, vamos pra um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, agora a gente vai ver aí o recadinho da Dois Irmãos Recuperadora, também da Três Coelhos, uma loja nova que tá inaugurando aqui em Fazenda Rio Grande, também a loja Quero Quero Comercial, daqui a pouquinho a gente volta, volte comigo! Olá pra você que tá pensando em dar um talento no seu carro, quer trocar o jogo de rodas, o lugar certo, é aqui, Dois Irmãos Recuperadora, confira aí! A Dois Irmãos Recuperadora é uma empresa especializada em rodas, pneus e concertos de rodas em geral. Há 12 anos no mercado, a Dois Irmãos Recuperadora tem se destacado com experiência, confiança e comprometimento no mercado de rodas automotivas. Na nossa loja, possuímos mais de 700 modelos de rodas, do aro 13 ao 26. Somos apaixonados por rodas, e o nosso maior prazer é dar um charme a mais no seu carrão. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Venha nos fazer uma visita sem compromisso ou acesse nossas mídias sociais, Facebook, Instagram ou visite o nosso site. Quando o assunto for rodas esportivas, o lugar certo é a Dois Irmãos Recuperadora. Legal né gente boa, então não perca tempo não viu, entra em contato, o telefone tá aparecendo aqui no Roda Pé do Vídeo e faça um ótimo negócio com os amigos aqui da Dois Irmãos Recuperadora em Fazenda Rio Grande. Vim pra cá! Vim pra cá! Aqui na Retífica Três Coelhos, prestamos serviço de usinagem de peças de motores, ou seja, usinagem de virabrequim, cabeçote, biela, blocos, encamisamento. E também prestamos o serviço de montagem completa do motor, você pode pegar o teu veículo, trazer, com o motor fundido, vamos deixar pronto, retificadinho, com garantia. Nosso diferencial é que aqui a gente presta serviço de mão de obra, então aqui a gente faz a montagem, usinagem e peças, tá? Então já entrega pronto o motor. Com o serviço prestado hoje, eu tenho uma garantia, conforme a lei, né? A lei já no Paraná, no Brasil inteiro, que é de 90 dias. Qualquer serviço prestado pela nossa retífica é de seis meses. Tchau! 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 Opa! Legal, gente! Já estamos de volta, esse é o nosso Balcão de Negócios. Muito obrigado a você que está nos assistindo, muito obrigado a você que está nos acompanhando, pessoal que nos acompanha lá na fanpage, no Facebook, do jornal O Repórter, no YouTube. Você pode me seguir também no Instagram, meu Instagram é edivaldomotarадialista, mota com dois T's, beleza? Gente, vamos com mais ofertas e a gente volta agora lá para Elialto Veículos, que tem muito mais ofertas para você, confira aí. E olha gente, andando aqui pela loja Elialto Veículos, você encontra uma oferta melhor que a outra, eu vou mostrar três delas para você agora. Dá só uma olhada aqui nesse Peugeot 208 2014. Chega para cá Ricardo, fala um pouquinho para a gente deste lindo carro. É Edivaldo, Peugeot 208 Active, com a motorização 1.5, então é um carro que anda muito bem e é econômico. Completo com airbag ABS, direção elétrica e está com a quilometragem muito baixa, está com 47 mil quilômetros Edivaldo. 47 mil quilômetros este lindo Peugeot. Vamos andando aqui, que você encontra também este lindo carro aqui, uma ideia. Esse aqui é ano 2012 né Ricardo? Isso, 2012 Edivaldo 1.4, um carro que hoje também está difícil de achar, porque quem tem ele fica muito tempo com o carro. Ele parece compacto por fora, mas por dentro tem um espaço muito bom. E é uma versão completa, ano 2012, com ar-condicionado, direção, vidros e travas elétricas. Motor 1.4, ideia sensacional, esperando por você aqui na Elialto Veículos. E não é só isso, gostou das ofertas que eu falei para você aí, dos carros? E olha só essa máquina aqui, essa daqui é sensacional também, viu? É um Renault Fluence, esse é 2013, é isso mesmo Ricardo? Isso mesmo Edivaldo, é uma versão Privilege, completo, com teto solar. Essa é a versão Privilege de verdade, porque são várias opções que tem por aí, tanto o Special, Dynamic e o Privilege. Privilege também tem dois pacotes, com teto e sem teto. E esse daqui, a cor cinza, completo e é o com teto solar. É precinho que cabe no seu bolso, eu se fosse você, não perderia tempo não, viu? Vem correndo para cá, vem para cá, Elialto Veículos, te esperando para você fazer o melhor negócio. Endereço, telefone, rodapé aqui do vídeo para você, viu? O site da loja também está esperando por você. Vá lá, faça uma visita, entre em contato com o pessoal da loja e faça o melhor negócio aqui na Elialto Veículos. Vem! E você que está procurando aí um carro sem entrada, né? Zero de entrada, olha só, aqui na Elialto você encontra este Fiesta Zetec Rocan. Isso mesmo, 2013, esse carro sem entrada, né? O pessoal chegou aqui, pode sair com esse carro. Isso mesmo Edivaldo, Fiesta Rocan 2013, 1.08 válvulas, ar quente, limpador, desembaçador, vidros e travas elétricas e você pode comprar ele sem entrada. Lógico, precisa fazer análise de crédito, mas é uma boa opção para quem quer comprar um carro sem pôr dinheiro nenhum, Edivaldo. Parcelinhas a partir de quanto? Parcelas de R$ 8,99 sem entrada. Mediante análise de crédito pode ser até que baixe alguma coisa, viu, Edivaldo? Aí então, hein? O melhor negócio é te esperando aqui na Elialto Veículos. Gostou deste lindo Fiesta? Não perca tempo não, viu? Vem até a loja, visite, converse aqui com o Ricardo, tem toda a equipe de vendedores aqui para atender você com o melhor carinho do mundo e tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio aqui na Elialto Veículos. Vem pra cá! E as ofertas não param aqui na Elialto Veículos, minha gente. Dá só uma olhada aqui, ó. Sandeiro 2014 com direção hidráulica. Esse carro também muito bem conservado, né, Ricardo? Isso mesmo, Edivaldo. Sandeiro, Renault Sandeiro 2014 com a motorização 1.0. O carro está muito bonito. Para quem precisa de espaço e não quer fazer um investimento muito alto, essa é uma baita oportunidade para você. Então tá aí, ó. Lembrando que a Elialto Veículos faz o melhor negócio de toda a região metropolitana de Curitiba. Eu, se fosse você, não perdi a tempo não. Venha correndo porque este carro aqui, ó, tá lindo, lindo, esperando por você aqui na Elialto Veículos. Vem pra cá! Legal! Tá aí, então, portanto, as ofertas da Elialto Veículos. Não perca tempo não, viu? Quer fazer um ótimo negócio? Vai lá, vai na loja, converse com o pessoal lá, né? Tem o Ricardo, toda a equipe de vendedores que atende você com aquele carinho todo especial. Lembrando que hoje, sabadão, tem o sorteio. Logo mais à tarde, o sorteio aí das cestas, né, dos presentões aí, do dia dos namorados. Promoção que tá muito bacana e você não pode perder, tá bom, gente? O nosso programa vai ficando por aqui. Vou desejando a vocês um ótimo final de semana. Lembrando que na próxima semana, no próximo sábado, eu estou de volta por aqui com mais ofertas no nosso Balcão de Negócios. Agradecendo a você pelo carinho da audiência, agradecendo aqui toda a produção do jornal O Repórter, o Alex, nosso cinegrafista e todo mundo. Beleza, gente? Fique com Deus, aquele abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau!